Recebemos as informações da ocorrência de homicídio consumado no distrito de Palmeiras, na cidade de Manhoaçu. Rapidamente nós enviamos os esforços policiais no cerco, em toda a região, e fomos colhendo as informações das testemunhas oculares. Passaram para nós qual veículo que foi utilizado pelos infratores, que eram quatro infratores. Eles nos informaram as características e disseram posteriormente os nomes dos infratores também. Nós, através do cerco que foi realizado, conseguimos abordar o condutor do veículo. Quando ele foi abordado, ele foi questionado a respeito dos fatos e nós conseguimos chegar às informações dos demais infratores, onde eles se encontravam. As guarnições policiais efetuaram a prisão de mais dois no distrito de Realeza e o terceiro, ele foi preso em Dom Correia. Após essas diligências, a Polícia Militar tomou conhecimento também por testemunhas de que esses infratores estiveram na data de ontem no distrito, levantando informações, procurando o endereço da vítima e retornaram lá hoje para o cometimento do crime. Os envolvidos são conhecidos no meio policial, nós estamos ainda levantando maiores informações da questão da traficância e de qual é a rivalidade que existe entre eles. Nós já temos informações preliminares, mas elas serão levantadas de uma maneira melhor na apuração que será realizada pela Polícia Civil. O certo é que nós recebemos informações de populares lá em Palmeiras de que esses infratores lá chegaram, conversaram com uma criança, essa criança que os conduziu até a casa, sendo que essa criança foi ludibriada, eles informaram que foram até lá para comprar cachorro, as informações nesse sentido, e conseguiram chegar até a vítima e quando essa vítima os atendeu, eles efetuaram disparos de arma de fogo e também efetuaram golpes de faca contra ela. A prisão foi realmente muito rápida, a ação muito rápida da Polícia Militar e nós só tivemos o êxito por conta dessa participação importante da comunidade em nos repassar as informações que levaram à prisão dos autores.